O Tempo Esportes recebe hoje o 45º presidente da história do Clube Atlético Mineiro entre o fim de 2017 e o fim de 2020, Sérgio Sete Câmara. Foi o presidente do Galo e vai falar com a gente sobre isso e muito mais hoje por aqui. Com a gente, o nosso editor de O Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Agradecer a presença do Sérgio Sete Câmara por um papo muito bacana sobre Atlético. E já vou fazer as boas-vindas ao ex-presidente do Atlético. Já deixando uma pergunta. Sérgio, você acompanha o Atlético? Como você analisa o time nessa atual temporada? E no ano passado, pode falar um pouquinho pra gente como foi ser torcedor em 2021? Muito obrigado pela presença. Prazer todo meu, Fred, Pedro, aos amigos aí do Tempo Esportes. Olha, é uma diferença muito grande, né? Você sair da condição de presidente pra torcedor, né? Torcedor sempre fui e sempre sofri, né? Como todo torcedor. Evidentemente, comemorei muito, já chorei muito, já reclamei muito, já cornetei muito. Mas, depois que você passa pela presidência, você passa a ter uma certa tranquilidade, né? Porque eu costumo dizer que o presidente, quando o jogo começa, o estômago dele dobra, né? E aquilo ali é um sofrimento muito grande. Enquanto que, como torcedor, você curte o jogo, né? Você, aquilo é, de fato, um entretenimento, né? E pro presidente, não. O presidente é uma coisa muito tensa. Ele tem uma responsabilidade muito grande nos seus ombros, né? Então, posso dizer a você que, de fato, eu tirei uma tonelada dos meus ombros. E, claro, continuo sofrendo, continuo comemorando, continuo... Bom, nós comemoramos muito mais, inclusive, né? Do que sofremos, mas... A diferença é que, quando um jogo acaba, quando eu era presidente, eu tinha alívio. E, quando o jogo termina como torcedor, eu tenho alegria, eu tenho felicidade. Então, é uma coisa muito diferente, né? Durante o jogo, eu não bebia. Hoje, eu tomo uma cervejinha. Eu costumava ficar, basicamente, com um ou dois diretores na cabine. Ou assistia o jogo em casa pela televisão, sozinho. Hoje, eu já assisto com amigos, etc. Então, realmente, é uma diferença muito grande. E dizer do time, boncha, acho que o time tem performado muito bem. Tem dado muitas alegrias. O Atlético ganhou cinco dos últimos seis campeonatos, né? Então, como torcedor e ex-presidente, que, de alguma maneira, ajudei nisso tudo que está acontecendo, aí eu me sinto muito satisfeito. Falou que, de alguma maneira, você ajudou. Qual que você entende que foi a sua contribuição no time campeão de 2021, Sérgio? Pedro, acho que essa história começa ali em 2018, quando eu assumi o clube. E enxerguei que era preciso fazer algo diferente do que simplesmente montar um time de futebol e dar continuidade e fazer investimentos megalomaníacos. O Atlético não comportava mais esse tipo de coisa. Então, foi muito difícil encontrar um meio termo ali entre a paixão pelo futebol e a razão de cuidar daquela entidade que eu tanto amo, que é o Clube Atlético Mineiro, de uma forma que ela pudesse sair de uma situação complicadíssima. O Atlético estava, literalmente, no CTI financeiro. O time tinha um elenco mais envelhecido e nós não tínhamos recursos para montar um grande time. Tivemos que fazer um primeiro ano ali com jogadores basicamente emprestados. E você sabe, quando a gente tem esse tipo de situação, você acaba pegando muitos jogadores que estavam sendo dispensados por outros clubes. E significa dizer que, na maioria das vezes, esses jogadores não estavam indo bem nos seus clubes. Alguns deram certo, outros não deram certo aqui. O certo é que, naquele primeiro ano, nós sobrevivemos e começamos a implementar uma filosofia mais profissional, implantando novas práticas de gestão. Eu trouxe para dentro do clube um sistema alemão chamado SAP. É um sistema de controle de custos e de gastos. Então, você não comprava mais nada, nem vendia mais nada, sem o devido registro. O Atlético, até então, era todo ele gerido por planilhas. Uma situação que já se arrastava de muitos e muitos anos daquela maneira. Eu acho que nós começamos a implementar uma filosofia mais profissional. E aí, nós continuamos a ver que a situação era muito complicada, porque, depois de implementar esses mecanismos de boa gestão, nós pedimos uma auditoria. Essa auditoria, aliás, colocou como condição que o Atlético primeiro colocasse mecanismos de controle para que ela pudesse ter acesso a números que fossem reais. Mas, depois da auditoria, nós concluímos que o Atlético realmente estava passando por uma situação muito complicada. Bom, a partir daquele momento, então, ali já nós estamos falando em final de 2018, início de 2019, eu procurei uma solução imediata, que foi a venda do shopping. Eu acho que, se a gente fizesse a venda do shopping naquele momento, nós teríamos reduzido, substancialmente, o endividamento do clube, porque o Atlético tinha um problema. Todo ano a dívida crescia alguma coisa em torno de 70 milhões de reais, fruto da chamada dívida ruim, que é uma dívida que cresce ano a ano. Então, todo ano 70 milhões, em três anos nós vamos aumentar em 210, não tinha solução. E, infelizmente, na época, alguns conselheiros se colocaram contra, eu não conseguia implementar essa ideia, essa venda. E aí, no primeiro momento, foi muito ruim, foi muito difícil, porque nós não tínhamos receita, as receitas de futebol, muitas já adiantadas, era uma prática de presidente para presidente adiantar a receita. E, ao que eu fui buscar as minhas receitas para adiantar, o HGlobo disse não e nós não vamos fazer mais essa prática. Então, nós estávamos ali numa situação realmente muito complicada. Foi então que eu, no final de 2018, 2019, início de 2019, procurei pelo Rubens Menin. Eu acho que foi aí a grande mudança que aconteceu no Atlético. Mas eu procurei, embasado já, numa auditoria feita, já com alguma coisa de boa prática de gestão dentro do clube, apesar da dificuldade financeira toda que nós atravessávamos naquele momento, mas, pelo menos, eu tinha algo de concreto e sério para mostrar, ou para me credenciar a ir até o Rubens Menin e mostrar para ele a situação do clube. Eu me lembro bem que, quando eu liguei, ele prontamente me atendeu, eu fui até, eu brinco que eu coloquei as sandálias da humildade, peguei a minha pastinha e fui até o escritório dele, lá na MRV, sentei na frente dele e falei, Rubens, estou muito preocupado, acho que o Atlético vai inaugurar a Arena MRV na Série B. Aí ele assustou, eu falei, mas como assim? Eu falei, uai, pega aqui, olha aí a auditoria que eu mandei fazer. Esse primeiro ano, eu praticamente não tive despesa nenhuma, praticamente não gastei nada com compra de jogador, não fiz loucura nenhuma. Tem uma conta enorme para pagar da FIFA, de jogadores que foram contratados e que não foram pagos. Tem uma série de empresários lá com uma pilha de comissões para receber, e cobrando. Os salários que nós temos que pagar, eu não tenho receita porque a Globo já está adiantada. Então, assim, a situação é, eu não sou milagreiro, eu não tenho como fazer, achar dinheiro em árvore. Então, eu preciso que você analise a possibilidade de nos ajudar, porque eu acho que se o Atlético tiver um investimento sério, e for bem tratada a coisa, nós podemos fazer um elenco bom, que pode prosperar, que pode trazer títulos, que vai trazer a torcida de volta, vai melhorar o sócio-torcedor e que vai, logicamente, trazer o Atlético para um patamar que, obviamente, vai trazer inúmeras receitas importantes, como, por exemplo, a de venda de camisa, a valorização do elenco e títulos, que dão prêmios. E é só assim que eu acho que nós vamos conseguir sair. Então, ele me pediu um prazo, e depois de duas semanas, ele me chamou lá, e aí foi quando a coisa foi selada. Ele me disse, olha, eu quero que você, então, abra o Atlético, os números do Atlético, que se início de 2019, e que o Ricardo Guimarães, o Renato Salvador e o Rafael Menin também estejam presentes nessa mudança que nós vamos implementar no clube e nós vamos trabalhar de mãos dadas. Então, eles não só, eu costumo dizer, colocaram dinheiro no clube, mas também eles disponibilizaram a competência que cada qual tem no seu segmento empresarial, e isso foi extremamente importante. Um dia que eu apertei a mão dele e lá, eu tive a absoluta certeza que nós estávamos mudando a história do Atlético, porque era isso, era o investimento que iria entrar de uma forma responsável e competente, porque além das pessoas que já estavam lá no clube, nós estávamos ali trazendo para dentro pessoas, como eu disse, muito bem sucedidas, com experiência vitoriosa em seus segmentos empresariais. E isso foi o que aconteceu. Nós, no primeiro momento, fizemos vários ensaios e levantamentos, fizemos auditorias, trocamos pessoas da nossa administração, da parte da diretoria financeira, etc. E no primeiro ano, em 2019, nós trouxemos, inclusive, o Rui Costa já por indicação desse grupo. Então, o Rui Costa já veio. Muita gente acha que a coisa aconteceu depois daquele jogo lá contra o... Afogados. Afogados. Não foi. Aquilo foi uma outra situação. Isso foi no início de 2019. Quando o Rui veio, ele já veio já, nesse trabalho feito pelos 4Rs com a gente. E nós passamos o ano de 2019 preparando para acharmos uma fórmula ideal para ser implementada no clube ali no início de 2020. E foi isso que aconteceu. No final de 2020, nós tentamos trazer o Sampaoli. Não foi possível. A pedida dele estava fora demais da conta. Não tinha condição de atender, porque não era só uma pedida. O Sampaoli fazia uma pedida e também exigia um valor altíssimo de investimento atrelado à pedida dele, normal. E aí, não foi feito acordo naquela oportunidade. Nós optamos pelo Dudamel, que hoje pode ser visto com maus olhos, mas que, naquele tempo, ele tinha, sim, uma ficha que credenciava a ser um excelente treinador, porque ele vinha fazendo um trabalho excepcional numa seleção de pouca condição no cenário do futebol sul-americano e colocou a Venezuela ali para brigar na cabeça, na disputa por uma vaga pela Copa do Mundo, na Copa América. E ele já vinha fazendo também um trabalho de base lá na seleção venezuelana. Nós fizemos uma análise disso tudo aí, não foi eu que escolhi. Existe uma turma lá no Atlético que faz as análises. Eu tinha o diretor de futebol, etc. e tal. E nós optamos por ele. Não deu certo. E aí, com aquele advento lá do jogo lá do Afogados, nós voltamos a manter contato com o Sampaoli. E nessa oportunidade, o Sampaoli, naquele primeiro momento, tinha feito uma pedida muito alta, porque ele tinha expectativa de treinar ou ser convidado para treinar o Palmeiras ou o Flamengo. Isso não aconteceu, então ele estava um pouco mais, digamos, humilde. E aí, a proposta foi uma proposta que se encaixou. E a partir daquele momento, com a vinda do Sampaoli, nós trouxemos outros jogadores que se somaram aos que nós já tínhamos no elenco, que já tinha uma turma boa, que está aí. Algumas pessoas não lembram, mas antes do Sampaoli chegar, nós já tínhamos aqui o Rafael, o Guga, já tínhamos aqui o Hever, o Arana, o Alan, o Jair, o Savarino e o Boreiro. Então, já tinha uma turma grande aí. E aí, vieram outros com a vinda do Sampaoli, que complementaram e, enfim, se tornaram muito fortes. E depois não ganhamos o Campeonato Brasileiro por três pontos, por acaso ali não tivemos problemas e tal, aí decorrendo um ano difícil de Covid e tal. Mas é a base desse time aí que ganhou o ano passado praticamente tudo. Sérgio, a gente sabe que foram anos complicados, anos de reformulação, mas hoje, se você tivesse que fazer um balanço esportivo do seu mandato, qual que seria? Olha, nós fizemos o que era possível. Dentro dessas possibilidades, eu acredito que nós tivemos uma nota boa. No primeiro ano, como eu disse, em 2018, todos os jogadores praticamente foram emprestados. E eu recebi o clube com o time fora da Libertadores. E naquele primeiro ano, nós voltamos para a Libertadores, mesmo com esse time meio capenga. E eu acho que, assim, se a gente for ver quantas participações o Atlético teve na história da Libertadores, eu coloquei a Atlética em duas. Nos três anos que eu tive na Atlética, eu recebi, coloquei no primeiro ano. Ah, putz, a vida, passamos ali a pré-Libertadores, mas chegou na fase de grupo. Sim, porque o nosso time realmente é aquilo, né? Nós tínhamos muita dificuldade. Foi exatamente por isso que eu procurei o Rubens. Não tinha como fazer. As pessoas têm aquela coisa assim, ah, tem que contratar, tem que contratar, tem que fazer. Gente, deixa eu falar, o futebol sem dinheiro é a coisa mais difícil de você conseguir fazer. Às vezes, com dinheiro, você faz uma celegalo, como já aconteceu aqui, e não acontece. Futebol é um somatório de dinheiro e competência. Se você conseguir juntar esses dois pontos, pontos, aí você consegue montar um bom time, e aí, consequentemente, os resultados virão. Se faltar um desses elementos, não adianta. Você pode ter a maior competência do mundo, você pode conseguir aí, né, crescer num ou no outro campeonato. Às vezes, um time destacando num campeonato, ah, o Atlético Goianiense, pra mim, é um fenômeno. O Atlético Goianiense sempre tem um time bom. Eu sempre brinquei, falei, cara, o diretor de futebol desse time deve ser bom demais, porque todo ano esse cara consegue montar times e tá ali brigando e tal, sem muito dinheiro. Então, esse cara consegue achar uma receita. Mas isso não é uma coisa muito comum. É só analisar o seguinte, quais são os times que estão na ponta do campeonato brasileiro da Série A? Provavelmente, você vai concluir que são os times que mais investiram em jogadores. Então, é por isso que o Barcelona é o Barcelona, o Real Madrid é o Real Madrid, o Chelsea é o Chelsea, dinheiro, mais competência. Aí, às vezes, acontece um equívoco, como foi lá atrás, não se legado. No nosso caso, faltou dinheiro. Não é que vocês forem competentes. Você vai buscar no mercado de jogadores que, muitas vezes, não performam exatamente por serem emprestados. Então, eu acho que a nossa performance esportiva, ela não foi boa, se você olhar o todo do Atlético. Mas, eu não quero que a minha gestão não seja analisada tão somente na questão da gestão esportiva, daquilo que aconteceu nos três anos que eu tive como presidente, não. Quando forem analisar a minha gestão esportiva, eu quero que analisem também o que eu deixei. Porque o que eu deixei foi tão bom que o clube ganhou, depois, cinco campeonatos dos seis que ele disputou, com a base daquilo que nós montamos. Então, eu acredito que o trabalho não é feito de um dia para a noite. O trabalho é feito de forma... A torcida exige tudo de ali para amanhã, de imediato. Nós tivemos que ter muita coragem, segurar muito ali o dia a dia do clube para poder dar esse salto que eu acho que o Atlético acabou dando. E é claro que eu não fiz isso sozinho. Eu tive várias pessoas ao meu redor me auxiliando nisso. O meu vice-presidente, a minha diretoria e, principalmente, os quatro R's que vieram com essa competência, com essa experiência que eu falei para vocês. E, claro, com dinheiro. Aí, trouxemos o Alexandre Matos, trouxemos o que é um excelente diretor de futebol, trouxemos o Sampaoli, que é um excelente treinador. E aí, montamos um time que se juntou àquele que já estava aí e performou muito mais. Então, assim, acho que nós temos que analisar como um todo. É uma injustiça falar assim, ah, o que você ganhou em três anos? Ah, eu ganhei no Campeonato Mineiro. Mas o que nós deixamos para o Atlético ganhar nos anos seguintes? Então, eu pensei no clube e não olhei para o meu umbigo. Simplesmente, e quis fazer um time para ganhar campeonato durante a minha gestão e depois deixar o time todo quebrado, endividado, aí para os outros presidentes pagarem. Foi o que eu não fiz. Eu pensei no Atlético do futuro e eu acho que eu consegui. Fizemos muitas coisas. Começamos a obra do estádio, lançamos o Manto da Massa. Durante a pandemia, fizemos a Live em Casa, que foi um sucesso, né? O Galo em Casa. Trouxe o Rubens Menin, porque implementei, durante a minha gestão, mecanismos sérios de controle, fizemos auditoria e só por isso ele veio. Porque se nós não tivéssemos feito isso, jamais ele colocaria um centavo lá dentro. E aí eu vou dizer o seguinte, me sinto extremamente lisonjeado e tranquilo em afirmar que a nossa gestão se pautou, sim, por uma política severa de controle de custos. E ele viu isso. Ele viu que nós estávamos fazendo um trabalho sério. E só por isso ele veio. Então, essa seriedade, essa honestidade, eu acho que foi uma marca importantíssima para que a gente pudesse atrair os investidores e fazer as mudanças que foram implementadas no clube. E nesse processo de austeridade, de sem dinheiro, a gente sabe que futebol é negócio, né? Você tinha que contratar jogadores, você tinha que ter um time estável ali. Qual foi a negociação mais difícil? Sem dinheiro, com essa austeridade que você falava tanto. Quando eu te pergunto qual foi a negociação mais difícil, o que é que vem na sua cabeça? A mais difícil? É. Nós tivemos várias, né? Porque sem dinheiro, você fazia negociação, você compra quase que fiado, né? Pensando assim, vou comprar aqui, vou conseguir vender um jogador lá na frente para pagar e tudo mais. E isso me incomodava muito, né? Porque esse tipo de calote eu não gostaria de fazer, né? Se eu estava criticando esse tipo de prática, não poderia eu querer implementar. Agora, dizer que eu paguei todos os jogadores que eu contratei, eu não consegui. Mas não porque eu não tivesse gerado as receitas para pagar as contratações que eu fiz. Mas porque eu tive que pagar outras contratações anteriores à minha gestão que não foram pagas. Então, eu vendi o Xará. Vendi o Xará, puxa, peguei, opa, agora eu estou com dinheiro aqui, vou contratar, desculpa, eu vendi o Xará, eu vendi o Emerson. Poxa, agora eu estou com dinheiro aqui, vou contratar, vou fazer um time melhor para a gente poder aqui, né, brigar na Libertadores, era o início de 2019 e tal. Chegou a ordem lá da FIFA determinando que o Atlético pagasse até o dia 30 de março 3 milhões e meio para o Algarafa relativo à compra do Tardelli de 2012, ou 11, não sei. Enfim, então, aí fica complicado porque você não já tinha dinheiro da televisão. A situação que você recebeu o clube sem caixa e ainda ter que, o pouco dinheiro que você consegue fazer com alguma venda. E o Emerson foi uma coisa excepcional. Foi um jogador que chegou em abril e em nove meses nós compramos a 60 e poucos por cento dele por 4 milhões e meio de reais e depois, 4 milhões, 5 milhões de reais e depois nós vendemos o jogador por 57 milhões de reais em nove meses. Não existe um negócio igual a esse, né. Então, aí muita gente critica, ah, o Michael Bolt, ah, o fulano de tal. Gente, deixa eu falar, se for olhar, todo time tem o seu Michael Bolt. É só a questão de o cara quer implicar com a nossa gestão, tudo bem. Então, pega o Michael Bolt, deduz o preço do Emerson que nós vendemos que você vai ver que eu ainda estou no lucro, né. Foi o Emerson, nós vendemos o Alexan por 3 milhões de euros, vendemos um goleiro, um goleiro por quase 6 milhões de euros. Um goleiro que está lá no Bragantino, beleza e tal, mas um goleiro por 6 milhões de euros, meu amigo, é muito dinheiro para um goleiro, foi muito bem vendido, né. Vendemos o Bremer, ah, o Bremer era uma promessa. O Bremer tinha 17 jogos no Atlético, vendemos ele por 5 milhões e meio de euros, né. Emprestamos o Otero, emprestamos o Otero por 5 milhões de dólares. Então, é fazer milagre com um dinheiro que, mas era uma necessidade. Por que que o Atlético ainda precisa vender jogadores, como foi o caso do Savarino, como foi o caso do Boreiro e outros? porque o Atlético ainda não tem a condição de viver com as próprias pernas. Infelizmente, tem que de vez em quando vender um jogador aqui e outro ali, né, quer dizer, sacrificar um atleta ou outro para poder pagar o todo. Porque no final do mês tem a folha, tem que pagar o Nath, tem que pagar o Hulk, tem que pagar o Everson e se você não tem receita suficiente para isso, você tem que fazer essas vendas. Isso, eu já adiantando aqui, quer dizer para vocês que é o que tende a acabar. Com a venda do shopping, nós vamos acabar com essa dívida que nós já carregamos há anos e anos e anos, que era uma coisa que eu queria fazer na minha gestão e não conseguia implementar, mas que agora vai ser feito e com isso o Atlético deixa de pagar hoje cerca de 80 milhões de reais por ano de juros e correção monetária para banco. Muita gente aí até costuma dizer o seguinte, ah, mas você aumentou muito a dívida do clube. Aumentei? Eu recebi o Atlético com um endividamento de aproximadamente 500, 50, 600 milhões de reais, mais a dívida tributária que batia ali na casa de 250 milhões, quase 300. Bom, nós tivemos o ingresso de quase 500 milhões de reais no clube para a contratação de jogadores. Aí a dívida sobe lá para um, 200 e tanto. Muito bem. Mas o nosso elenco custava 150 milhões de reais quando eu recebi, quando eu entreguei o Atlético, o nosso elenco custava quase 700 milhões de reais. Então, é o dinheiro que o Rubens entrou aplicado no elenco. Então, se você for ver, a nossa dívida subiu algo em torno de 450 milhões, mas o nosso elenco subiu quase 600 milhões. Fora os prêmios que nós ganhamos com os títulos, fora o sócio-torcedor que partiu de 18 com o manto da massa que nós fizemos, foi para 58, hoje é o maior do Brasil, com mais de 120 mil sócios-torcedores, gerando uma receita fantástica mensal para o clube, fora a bilheteria, porque com o elenco que nós montamos, o Atlético lota todos os principais jogos dele e fatura uma grana preta, e a marca que tomou uma dimensão muito maior do que ela tinha quando nós recebemos. Então, isso se chama trabalho. Não estou chamando tudo para mim, muito antes, pelo contrário, eu até acho que eu tenho uma participação pequena, mas é uma participação importante, porque se nós não tivéssemos feito isso, levantado da cadeira, feito uma auditoria, levantado da cadeira, procurado o Rubens, jamais nós teríamos feito o que nós fizemos no Atlético. Agora, com a venda do shopping, nós vamos conseguir tirar esse endividamento, então são menos 80 milhões por ano que o Atlético vai pagar, e você ainda tem para 2023, não, mas 2024, uma receita provável de mais 100 milhões de reais. Então, isso é um incremento de no mínimo 180 a 200 milhões de reais da receita que o clube tem hoje. Aí, talvez a gente pare de vender jogador para poder pagar a folha e a gente comece a diminuir a outra dívida. O que vai sobrar de dívida para o Atlético? A dívida com o Rubens e com o Ricardo e a dívida tributária que está parcelada. A dívida com o Rubens e o Ricardo é uma dívida sem juros, sem correção monetária, sem prazo para pagar, sem garantia, e, obviamente, eles vão fazer todas as condições as mais fáceis possíveis para o clube ir pagando isso daí de uma maneira que não comprometa o dia a dia do clube, do time, enfim, da nossa administração ou da administração do Sérgio Coelho. Sérgio, voltando um pouquinho, uma das estrelas que chegaram ainda sob a sua gestão foi o Sampaoli. Pode contar para a gente. É fácil trabalhar com ele? Rota um bastidor para a gente. Eu nunca tive muita dificuldade com o Sampaoli, não, tá? O Sampaoli, quando eu vi que ele realmente não é uma pessoa muito fácil de lidar. Mas ele veio num contexto, né? Com a participação do Rubens, do Rafael, do Renato, do Ricardo, do próprio Alexandre Matos, né? Então, ali, meio que distribuiu o número de pessoas com as quais ele tinha maiores contatos, né? Então, quando ele ligava para mim para me falar de alguma coisa relacionada a dinheiro, eu falava, ó, dinheiro não é comigo, não. Você vai ter que ligar para o Renato Salvador ou para o Rafael Menin. E o Matos é um cara muito habilidoso também, né? Ele soube levar bem ali o Sampaoli e tal. Eu ia lá de vez em quando nos treinos dele, ele não gostava de muita gente assistindo os treinos dele, eu ia, ele vinha muito respeitosamente, me cumprimentava, só me chamava de Prezi, né? Os gringos normalmente chamam, né? Aí é Prezi. Aí, Prezi, tudo bem, tudo bem e tal. Eu nem perguntava nada para ele, nunca, eu já tive treinadores que eu tinha uma condição tão grande de intimidade que eu cheguei uma vez, não vou dizer que eu escalei, né? Mas tinha um pessoal vindo ver o Cazares jogar e eu cheguei para o treinador e vi ele jogando no time reserva e falou assim, deixa eu te falar, você não vai botar o Cazares para jogar? Não? Ele falou, é, não, não está achando que não. Eu falei, não faça isso não, estou precisando vender esse jogador, vender esse aceponhete para jogar aí, porque ele é bom jogador, o problema todo era a vida dele fora das quatro linhas e do CT. E ele jogou? Jogou e não vendi. Jogou mal. Teve algum pedido maluco do Sampaoli? Fez vários, fez vários. Eu, o Matos filtrava muito, né? De vez em quando o Matos ligava para mim já rindo, né? Falei, você acredita que o Sampaoli pediu fulano de tal? Eu falei assim, bom, você matou na raiz, né? Falei, claro, né, camarada que ganha X lá no time dele, lá no Bordô, mas não sei aonde, em times europeus e tal, quer dizer, é muito difícil conseguir trazer um jogador da Europa para cá que está jogando, né? Então, mas ele, de vez em quando, fazia uns pedidos aí. Mas nós atendemos vários dos pedidos dele, né? Vários dos pedidos dele. O Zaratio, por exemplo, foi um jogador caro, foi um pedido dele. O Keno não foi caro porque ele veio pelo salário, praticamente. Ele teve que dar um dinheiro lá para o time dele no Egito, não me lembro o nome. Pirâmides. Pirâmides, exatamente. Mas, mas ele veio muito também porque o Matos tinha uma excelente relação com ele e aí, Junior Alonso, Um jogador também titulado boca, seleção paraguaia, um jogador que não foi, barato, mas que, pô, trouxe para a gente aí um retorno maravilhoso. Eu, o Junior Alonso é engraçado, né? Porque ele é muito sério, é difícil rir, né? Mas ele sempre teve uma atenção muito grande comigo, assim, um, sempre foi muito bacana, muito educado, sempre me tratou muito bem. Aliás, todos os jogadores que eu trouxe, né, para o Atlético, eu sempre fiz questão de ter uma, uma, uma excelente relação, né? Me lembro, por exemplo, do Roger Guedes. Roger Guedes, quando ele veio para o Atlético, ele tinha, assim, entre aspas, né, uma fama de ser um sujeito meio marginal, um cara meio difícil, complicado. E eu me lembro que, quando eu liguei para o Alexandre Matos, né, eu, pela relação que eu tinha com ele, eu conheci o Matos daqui de Belo Horizonte, antes dele ser diretor de futebol do América. Então, ele já era uma amizade, mesmo sincera, fora de futebol. E eu, então, liguei para ele e falei, poxa, me ajuda aqui, eu estou em uma situação muito difícil, não temos dinheiro, você está com um elenco aí de 45, 50 jogadores aí, bons, me empresta alguma coisa, e vamos fazer num sistema aqui, de vitrine, porque, para você é bom, o jogador não vai jogar aí no Palmeiras, você bota aqui no Atlético, ele vai aparecer, e de repente você vai fazer um negócio com eles. Aí ele falou assim, dos jogadores A, B, C, D, falei, e o Roger Guedes? Falei, que isso é, não pega esse jogador, esse jogador é complicado e tal, e, aí, ok, analisamos e tal, então, vou falar aqui uma coisa para vocês agora, aqui, que eu acho que pouca gente sabe. Nós estávamos muito próximos de fechar com o Roger Guedes, e aí, eu recebi uma informação de um empresário, conhecido meu, falando assim, ó, Cruzeiro vai furar vocês nessa contratação aí, o Itaí está lá, oferecendo um valor muito maior pelo Roger Guedes. Como o Palmeiras tinha muito interesse no Marcos Rocha, aquilo foi que nos salvou para continuar com o Roger Guedes, se não fosse isso, provavelmente nós não íamos ficar com o Roger Guedes, porque o dinheiro ia falar mais alto, né? O Cruzeiro não tinha dinheiro, como todo mundo hoje sabe, mas naquela época, ele saía rotando, que tinha muito dinheiro e tal, fazia a aquisição, e depois, todo mundo sabe, não pagou ninguém, né? Mas, ele, então, me contou essa história, eu passei a mão no telefone, e me lembro que o Alexandre estava embarcando para os Estados Unidos, dentro do avião. Falei com ele, Alexandre, olha aqui, esse cara aí, esse Itaí aí, está atravessando o Atlético, aí você, pelo amor de Deus, não vai me deixar isso acontecer não, porque eu preciso desse jogador aqui. Aí falou, não Sérgio, isso não vai acontecer, eu te prometo. Aí eu falei assim, então, eu posso dormir tranquilo, né? O jogador é do Atlético. Falei assim, o jogador é do Atlético. Tudo bem, ele realmente quis atravessar, mas, ele conversou, acho que diretamente lá, com o, 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 o presidente do Palmeiras, que era meu amigo também, mas, e defendi os interesses do clube dele. Então, acabou, isso aí, quase que nós perdemos para o, para o Cruzeiro Roger Guedes na época, e ele foi um jogador que acabou sendo muito importante naquela primeira temporada, 2017, desculpa, 2018, né? Porque, embora ele tenha saído no meio do ano, naquela negociação, com o clube chinês, rendeu para o Atlético, né? Depois de muita briga lá, dois milhões e meio de euros líquidos, e, e ele saiu daqui, inclusive, na época, na parada para a Copa do Mundo, como artilheiro do campeonato, nos ajudou, com certeza, a conquistar aquela vaga da pré-libertadores, que foi muito importante para a gente. Quando você falou do São Paulo, você citou aí os quatro R's, né? O Renato, o Ricardo, o Rubens, é, eu queria que você falasse o que mais, de forma efetiva, assim, qual a outra contribuição que você lembra, com relação a ações efetivas, além dessa do São Paulo, que os quatro R's tiveram na sua gestão, Sérgio? Não, cara, na verdade, eles arregaçaram a manga e, 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 efetivamente, e, 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 que existem pessoas que, muitas vezes, assim, todo mundo sabe que ele é um cara que está ali à frente e tal, mas, ele trabalha muito mais do que as pessoas possam imaginar. E ele é realmente mais ligado a essa parte de futebol, né? É, financeira, né? Que, na verdade, o Rafael, ele passou a fazer, toda sexta-feira, o fechamento de caixa do clube. E é aquele fechamento de caixa, que, ó, vamos botar o dinheiro, mas nós não vamos desperdiçar um real. Entendeu? Ele cuida do Atlético, né? Como, como eu também queria cuidar do Atlético e como eu também acho que cuidei, né? Com, com carinho, com amor, né? Sem interesse pessoal, pensando mesmo na, na, na instituição, né? Que, 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 então, assim, ele, um cara que se dedicou e ainda se dedica muito para o clube. É, 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 sem dourar a pílula, né? Os filhos do Rubens são muito preparados. Um preside o banco, que hoje é uma potência, lançou agora ações lá na Bolsa de Nova York. O outro preside a MRV. A Maia Fernanda é um advogado de muito sucesso, que durante muito tempo comandou o jurídico e depois foi para o conselho, mas está ali, é, ajudando. E, consequentemente, também ali virão os, os netos também ali, com certeza, e eles só vão crescer. Eles têm hoje um verdadeiro império empresarial aí, fruto de muita competência, de muito trabalho. Você não vê absolutamente nada, assim, deles, é, querendo, são pessoas simples, sabe? E trabalhadoras. Eu acho que o sucesso não vem por acaso. Quando eu falei isso para vocês há pouco, né? Que quando eu apertei a mão do Rubens ali, eu tive absoluta certeza, nós estávamos mudando a história do Atlético. Não era só por conta do dinheiro que ele estava colocando ali. É por conta também desse selo de qualidade que ele, o Ricardo, o Renato e o Rafael, trouxeram para dentro do clube. Você olha a história deles, é uma história de sucesso, das famílias, são todas muito bem sucedidas, mas ninguém chega onde eles chegaram por acaso. foi fruto de muito trabalho, né? De pessoas, no caso de alguns aí, de pessoas que vieram montando, né? Um negócio que prosperou e foi bem continuado, e de outras que construíram, né? Como foi o caso do Rubens, né? E continuado também agora pelos filhos. Então, acho que é isso. Sérgio, qual foi a sua participação nesse processo da Arena MRV? Que, inclusive, cresce a cada dia, também próximo já, né? Da conclusão das obras, da inauguração. Qual foi o seu papel? Bom, antes de falar do meu papel, eu gostaria de enfatizar uma coisa que eu gosto sempre de dizer, né? A Arena MRV, ela tem, no Atlético, nome e sobrenome. Daniel Nepomuceno. O Daniel é o presidente idealizador da Arena MRV. Que fique bem claro isso daí, porque, às vezes, sabe? Existe assim uma, uma, a gestão do Daniel Nandes, ela foi importantíssima, né? E ele lutou muito para que a Arena MRV fosse aprovada e acontecesse. É claro que ele, juntamente com o Rubens Menin, com o Rafael Menin, foram as pessoas que, então, colocaram esse projeto adiante. Eu estou dizendo aqui, do ponto de vista do Atlético, foi ele, né? Eu tive o papel de dar continuidade àquele sonho, né? Que, e efetivar o início das obras. Não foi fácil, todo mundo sabe. O Atlético teve inúmeras dificuldades para conseguir as aprovações necessárias aqui, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, né? Foram colocadas aí inúmeras contrapartidas e inúmeras questões ambientais, eu não estou dizendo nem que foram exageradas ou não. Na minha opinião, foram. Na minha opinião, foram muito. Isso tem que ser, e parece que está sendo revisto, né? Mas, eu não acho que seja, eu não seja o grande responsável pela Arena, exatamente porque ela foi idealizada pelo Daniel, pelo Rubens e pelo Rafael. Agora, o nosso papel foi o de brigar para poder iniciar a obra, e aí sim, nós tivemos que fazer diversos movimentos no sentido de conseguir efetivar e viabilizar. Então, eu tenho a honra de dizer que a pedra fundamental do estádio se deu, foi implementada na minha gestão. mas, com absoluta certeza, os pais da criança são esses, é o Rafael, o Rubens e no Atlético, o presidente, o Daniel Nepomuceno. Presidente, eu queria que você falasse com relação a esse processo de crescimento patrimonial, o Atlético meio que abre mão, mas vende o shopping para começar a Arena MRV, agora a outra metade por conta das dívidas, e vem reforma em sede, vem essa Arena Extraordinária, vem um CT novo, assim, olhando, né, para o futuro, como é que você enxerga, assim, do que você viu quando foi presidente do Atlético até 2020 no aspecto patrimonial do clube hoje? Bom, o Atlético já tinha uma situação patrimonial boa, o que o Atlético não tinha era uma situação financeira boa, patrimonial não, o Atlético tinha um shopping, depois vendeu metade do shopping para poder ajudar na construção do estádio, mas o Atlético tem dois clubes de lazer muito bem localizados em áreas valorizadas da cidade, áreas nobres, né, e que se fossem eventualmente, não serão, se fosse levado em consideração para você fazer uma avaliação daquelas áreas, são áreas bem avaliadas, você tem um CT que foi considerado durante anos, anos e anos como o melhor CT do Brasil, né, e é óbvio que houve ali de um tempo para cá, né, alguma coisa que precisa ser modernizada e isso vai ser, né, eu estou me referindo a isso aí porque há pouco tempo atrás nós tivemos aquela fala lá do Diego Costa e aí a coisa ficou assim, ah, mas isso e aquilo, acho que ele foi infeliz naquela colocação, né, porque naquele vestiário lá já tomaram banho jogadores muito mais famosos, mais importantes e com muito mais história no Atlético, né, como por exemplo o Ronaldinho, o próprio Hulk, eu nunca ouvi falar por parte deles em absolutamente nada de nenhuma reclamação, né, mas enfim, o Atlético tem então além disso a sede, né, que também obviamente pode ser negociada para se transformar num prédio e até ter ali algum andar e tal, mas são coisas que ainda vão evoluir, o Atlético tem um patrimônio hoje com o estádio pronto e ele já está, embora percentualmente esteja ali em cinquenta e poucos por cento, a gente sabe que o restante que falta, né, nós estamos no mês de julho praticamente, né, então nós estamos aí há dez meses ou menos da inauguração do estádio, da Arena MRV, então, esse restante que falta aí já estão prontos, já estão sendo elaborados aí em canteiros de obra no entorno da cidade de Belo Horizonte que vão só chegar e ser instalados, né, então, o estádio vai valer o quê? No mínimo um bilhão de reais, o estádio daqui vale no mínimo um bilhão de reais, porque é um dos melhores aparelhos esportivos, será um dos melhores aparelhos esportivos da América Latina, em todos os sentidos, todos, de acessibilidade, tecnologia, conforto, né, visibilidade, receptividade dos torcedores, imprensa, vai ser um show, né, o nosso estádio, hall, vestiários, tudo de primeira, né, pra, pra, eu acho que assim, pra apenas, não apenas pra jogos, mas também pra shows, né, e, vamos dizer, adicione-se a esse um bilhão, no mínimo, do estádio, né, os clubes de lazer, que eu falei aqui, mais o CT, e mais a nossa sede social, nós estamos falando de alguma coisa em torno aí, talvez de um bilhão e trezentos, um bilhão e quatrocentos, de patrimônio, né, bom, aí você tem também um outro ativo, que não é imobiliário, mas não deixa de ser, que é o nosso elenco, né, quanto vale hoje o elenco do Atlético? 600 milhões, 700 milhões, então nós estamos batendo a casa de 2 bilhões de reais, entre patrimônio imobiliário, mais o elenco que nós temos, né, quanto vale a marca Atlético? Quanto é que o Atlético tem hoje sócio-torcedor? Quanto é que vale hoje, o clube fatura hoje com venda de camisas, etc e tal, então a marca atrelada a esses ativos que eu falei aqui, né, e o negócio Atlético, tem que valer no mínimo 2 bilhões e meio de reais, esse é o número inclusive que eu costumo defender, para poder, no eventual negociação aí futura, se o Atlético vier a se transformar numa SAF, é o que nós vamos estar trabalhando, quer dizer, quem sou eu para fazer esse valuation e dizer, eu estou aqui chutando com números que eu tenho assim por alto, né, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas não é muito longe disso não, então, eu acredito que aí, aí você fala, mas tem a dívida, tem, mas aí você tem uma dívida que vai baixar muito, né, porque você com 350 milhões na mão, que é o que o atleta vai ter, que vai obter com a segunda venda, com a venda segunda parte do shopping, você com o dinheiro na mão, você vai chamar o seu credor, né, e vai falar com ele, olha, eu te devo 100, te ofereço 50, quer? Quero, ok, tá pago, não, não quero, fica no final da fila, então, espera, um dia você vai receber, vamos continuar, entendeu? E aí, com isso, eu acredito que nós vamos trazer essa dívida bem para baixo, né, essa dívida vai cair aí, talvez com 600 milhões, 650 milhões, como eu disse, grande parte dela lá é com o Rubens, e a outra parte da dívida, é aquela dívida tributária, parcelada em zilhões de meses, enquanto o atleta está em dia, né, o Profute, e portanto, a gente vai passar a ter uma situação muito mais tranquila do ponto de vista financeiro, e agora, se nós chegarmos a esse ponto de decidir se transformar no Asaf, aí então é que o clube vai estar muito bem obrigado, porque numa negociação dessa aí, né, você vendendo só o futebol do clube, nós estamos falando aí em alguma coisa, em alguma coisa, elenco, mais a utilização da marca, mais o que você tem de possibilidade futura de arrecadação com a bilheteria, televisão, etc, nós estamos falando aí, né, que o clube, a instituição, a associação teria aí o patrimônio de mais ou menos 1 milhão e 300, né, e a SAF do Atlético teria que valer, no mínimo, no mínimo, para uma negociação junto aos acionistas, um bilhão e meio de reais, esse dinheiro ingressaria nos cofres do clube. Sérgio, falando um pouco da questão política do Atlético, você abriu mão de concorrer à presidência, e até queria saber uma outra coisa, na sua opinião, existe uma divisão política no Atlético? Se tem, como é essa divisão? Olha, foi uma coisa que casou, né, eu te confesso que ser presidente do Atlético é muito pesado, né, eu até brinco, né, que aquela cadeira de presidente, na cadeira elétrica, ela tem a cadeira do presidente com a mesa na sala, e tem uma outra mesa de reunião com seis cadeiras, eu vivia sentado na mesa de reunião, porque eu achava que aquela cadeira lá, qualquer hora, ia me eletrocutar. Eu sou advogado, né, sou um profissional autônomo, me dediquei ao clube três anos, assim, de uma maneira muito intensa, envelheci ali, a minha saúde, entreguei, o que eu pude entregar para o Atlético foi a minha saúde, eu entreguei, né, eu tive, muita gente não sabe, muitos problemas de saúde durante a minha gestão, porque aquele cargo ali é um cargo extremamente estressante, né, e, quanto mais, quando você passa por uma situação tão difícil financeira como nós passamos, então, assim, eu tinha que voltar para a minha atividade, que é a advocacia, porque eu tenho sócios, é ali que é o meu ganha-pão, o presidente do clube não recebe salário, então, isso era uma questão, assim, a família também, era muito complicado, quando ganhava estava muito bom, mas quando perdia, tinha problemas de telefonema, de ameaça, de tudo quanto há que você possa imaginar, em rede social, e, assim, na rua, e tudo mais, então, você começa a ficar muito incomodado, e fala, bom, acho que eu já dei aqui a minha parcela, quando eu vi o que tinha sido feito, e o que o Atlético poderia virar em decorrência desse trabalho, eu acho que ali eu já me senti satisfeito, havia uma possibilidade de ser lançado um outro candidato, para concorrer comigo, e nós não poderíamos arriscar de forma nenhuma, esse planejamento que se iniciou lá em 2019, com o investimento que foi feito, e aí, nesse aspecto, se conversou, foi de achar um candidato de consenso, para que não houvesse disputa, foi aí que veio o nome do Sérgio, um cara muito bacana, preparado, muito sereno, e que, então, acabou assumindo aí, dando continuidade a esse trabalho, nessa jornada vencedora, que nós iniciamos lá atrás, e que eu acredito que ainda vai dar muitos frutos. Quais são, na sua opinião, Sérgio, os maiores problemas financeiros do Atlético, você citou algumas situações, em que você precisou cortar gastos mesmo, na sua gestão, como é que foram esses cortes, e o que é que você acha disso para o futuro, a situação financeira, e os problemas, as dívidas que o Galo tem hoje? Não, acho que hoje, a coisa está próxima de chegar, numa situação, administrável, como eu falei, nós vamos acabar com essa dívida podre, que gera esses oito, o que é a dívida podre? A dívida podre é aquela dívida que o Atlético tem com bancos, então vamos dividir a dívida do Atlético aqui em três, o Atlético tem uma dívida com bancos e agentes, como o André Cury, por exemplo, o Atlético tem uma dívida com o Fisco, que é a dívida tributária que está parcelada, e o parcelamento em dia, o Atlético tem uma dívida com o Rubens Menin, e uma parte ainda com o Ricardo, tem uma coisa trabalhista aqui, isso é uma coisa normal que toda empresa tem, até aqui, com certeza, tem no meu escritório, isso aí são coisas naturais, imposto tem que pagar todo mês, uma reclamatória trabalhista aqui, outra ali existe também, mas não tem nada, assim, o clube já teve, época de ter quase 400 reclamatórios trabalhistas, e não cumpria, lá em 99, 2000, nós tínhamos lá uma situação muito, muito difícil, e digo esse passagem, o Atlético era, era uma casa da mãe Joana, naquela época, lá, departamento jurídico do clube, pelo amor de Deus, nós recebemos lá, eu e um outro advogado amigo meu, o Casgo, lá na época nós trabalhamos pro bono lá, nós recebemos um departamento jurídico completamente, assim, em frangalhos, das defesas da pior qualidade, a coisa era tocada, assim, os acordos eram, mandava fazer os acordos, não cumpria, o Atlético pagou muito, o Atlético rasgou dinheiro que não tinha, numa determinada época, por falta de competência em determinadas áreas, o departamento jurídico da época era um horror, por exemplo, né, então, o que que acontece? Nós, hoje, temos, uma situação, relativa a esses processos, de um modo geral, equacionada, então, a dívida do Atlético, que mais vai incomodar, a partir do momento que nós matarmos, essa dívida que eu disse, que é a dívida com bancos e agentes, vai ser a dívida, que eu não vou dizer nem que vai incomodar, é a dívida com o Fisco, que tem que continuar pagando, e a dívida com o próprio Rubens, que eu tenho absoluta certeza, que nós vamos encontrar, um caminho bem tranquilo, pra daí, com ele e com o Ricardo, pra daí terminar de pagar, né, como por exemplo, estabelecer, que quando se vende um jogador, pega um percentual e amortize, isso pode ser uma possibilidade, ou um parcelamento a longo prazo, né, mas gente, vamos falar a verdade, o Rubens praticamente deu o dinheiro pro Atlético, porque o dinheiro, o Atlético não tinha crédito na praça, pra pegar mil reais de um banco, nós pegamos quase 500 milhões de reais, sem juros, sem correção monetária, ele já está perdendo o dinheiro, porque se ele pegasse esse dinheiro e aplicasse, quanto que não renderia, então se você for ver, quanto que o Atlético, a gente fez uma espécie de uma troca, né, nós estamos saindo, é uma transição, é uma coisa que está acontecendo, que começou lá em 2019, que está acontecendo agora, que é, nós estamos saindo do endividamento da dívida ruim, e ficando só com a dívida chamada dívida boa, né, mas nós vamos ter que começar também, a honrar com esses pagamentos com ele, na medida em que o Atlético também, né, comece a ter uma receita maior, e aqui o que eu falei pra vocês, né, com a diminuição dessa dívida ruim, nós vamos deixar de pagar, de 80 milhões por ano, e mais os 100 milhões, que eu acredito que comecem a ingressar 100% a partir de 2024, aí eu acho que nós temos condição de estar acertando isso aí com ele. Ô Sérgio, qual que é a sua participação hoje no Atlético? A gente conversou aqui, por exemplo, sobre uma possibilidade de uma SAF, tem uma conversa, você participa desse tipo de conversa, a outra, a venda da outra metade do shopping, até onde você ainda participa do dia a dia do clube? Olha, você, eu acho que o meu pai me ensinou, que um, mais importante que você saber começar um ciclo, é saber encerrar o seu ciclo, né, então, eu, na medida em que passei a presidência pro Sérgio, né, dei um passo pra trás, não sem antes me apresentar a ele, pra dizer, Sérgio, tudo que você precisar, quando você precisar, você pode me procurar, e eu estarei à sua disposição, eu sei o que é ser presidente do Atlético, tem uma experiência que, evidentemente, só quem senta nessa cadeira aí, sabe, por mais que você esteja bem assessorado, e cercado de pessoas competentes, existem questões que são, assim, solitárias, do presidente, e eu estarei sempre à sua disposição, principalmente nos momentos mais difíceis, porque nos momentos fáceis, pra levantar troféu, pra bater nas costas, isso tem gente demais, mas na época dificuldade, e eu sei, porque passei muitas, né, desaparecem, as pessoas desaparecem, e ao contrário, né, começam a jogar pedra, né, naquilo que você está tentando fazer, né, então, eu, 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 cornetar, por exemplo, eu não corneto, né, isso é uma coisa que, como torcedor, torcedor pode fazer, mas eu, como ex-presidente, não posso, e não farei, então, eu, eu, quando eu vejo que tem alguma coisa, porque na verdade, assim, o ciclo do Sérgio é um ciclo virtuoso, e vitorioso, né, ele, ele vem, pega aquela nossa, aquele todo trabalho que a gente fez, aperfeiçoa, e, e ganha os campeonatos todos aí, e tudo mais, agora, esse ano, é que começou a ter aqui, ali, uma instabilidade, aí começam a pedir a cabeça do treinador, vai, não vai, aquela coisa que é muito complicada, e, e ele, e ele, ali, pode ser que tenha tido alguma dor de cabeça, né, enfim, mas, eu sempre mando mensagens pro Sérgio, troco mensagem, porque ele me responde imediatamente, é um cara finíssimo, um cara muito atencioso, é, um, 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 um cara assim, é um gentleman mesmo, sabe, então, até muito diferente de mim, né, que eu nunca fui, assim, nenhuma, é, eu nunca fui, assim, uma Soscila, né, que Soscila é aquela pessoa que foi formada numa escola, né, de, de bons modos, né, nunca, não diria que eu chegue perto dele, mas ele é um cara, realmente, muito atencioso, e eu sempre mando uma mensagem de calma, de serenidade, de, uma sugestão singela, mas sem interferir na administração, é, e ele sempre me responde, e a maioria das vezes eu falo, eu mando mensagens de, de incentivo antes dos jogos, e, e de comemoração, e parabenizando, é, após as vitórias, e tudo mais, e quando acontece um, um placar ruim ou outro, a gente troca alguma ideia, é, não foi legal, é por isso, por aquilo, mas, sempre muito tranquilo, e eu sou um conselheiro grande benemérito, com muitas passagens pelo clube, fui vice-presidente de patrimônio duas vezes, fui assessor da presidência, fui vice-presidente do conselho, e fui presidente, então, é, eu tenho uma bagagem que eu considero muito, e sou advogado, né, conheço bastante o estatuto do clube, conheço muito o clube, conheço os conselheiros, conheço o clube de lazer, conheço a torcida, né, conheço o CT, conheço o futebol, já, já convivi com inúmeros treinadores, então eu tenho, acredito, uma bagagem, que eu possa colocar a serviço do clube, sempre que for solicitado, né, e, 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 e cumpro o meu papel de conselheiro, comparecer nas reuniões, e tal, quando foi agora a discussão do shopping, fui dos primeiros a chegar lá, porque eu era 100% favorável à venda do shopping, então fui dos primeiros a chegar lá, e fiz questão de estar também, no encerramento da reunião no dia seguinte, né, onde se consolidou ali, aquela votação maravilhosa, que autorizou pelo conselho, a negociação, que tanto vai ajudar o clube aí, no seu futuro. Você agiu livro, vem aí? Livro, não, livro, já me falaram várias vezes desse livro aí, é, a verdade é a seguinte, existem segredos, que eu vou levar para o túmulo, isso aí, não tem dúvida nenhuma, né, eu considero que a presidência do Atlético é um dogma, né, é uma honra, mas é também uma coisa que você tem que ter muito equilíbrio, né, para poder entender que certas coisas, é melhor você levar para o caixão, do que você colocar ela, expor aquilo ali, porque com certeza seriam muito mais prejudiciais para o clube, do que benéficas, né, eu não quero aqui, de forma nenhuma, é, prejudicar o Atlético, hipótese nenhuma faria isso, né, eu amo aquele clube ali, tanto que eu nasci ali, no bairro Santo Agostinho, cresci ao lado da sede, é, joguei, cheguei a jogar futebol do salão, onde hoje é a loja do Galo, ali era uma loja, uma quadra de futebol do salão, cheguei a jogar ali com uma bola de futebol do salão, chamava Coquinho, e, e eu assim, eu acho que eu nasci embrulhado numa toalha do Atlético, e com certeza no meu caixão vai ter uma estendida, então, é, tem uma frase que diz, do berço ao caixão, né, eu, eu, eu jamais trairia esse amor que eu tenho pelo Atlético, e pela torcida do Atlético, né, é, então, é, assim, escrever um livro, me obrigaria, talvez, a escrever coisas que, implicariam numa, numa revelação de, de, de situações que, não iriam acrescentar muito, a não ser, mostrar que eu tinha, é, um conhecimento, de, sobre as certas coisas, certas ou erradas, ou isso ou aquilo que, é, é, e não estou falando aqui, sabe, de administração, estou falando de jogador, de coisas, de bastidores e tudo mais, que é melhor você, né, colocar numa gaveta, fechar, passar a chave e jogá-la fora. Ô, Sérgio, eu queria agradecer muito, a sua presença, um papo muito aberto, muito franco, muitas perguntas, queria realmente agradecer, e, passar a bola para o Pedro, finalizar essa, essa entrevista. Você, tem alguma consideração final? Muito obrigado, mais uma vez. Não, eu quero agradecer a vocês aí, pela oportunidade, nós estávamos aqui, falando do assunto, que eu mais gosto, que é falar sobre futebol, né, é sempre bom, faltou só uma cervejinha aqui, um torresminho, um tiragosto, mas, brincadeira, é um grande prazer, sempre, estar falando de Atlético, conversar com vocês aí, e, fico à disposição aí, sempre que precisar, pode me chamar, que eu virei com muita alegria. Obrigado, ex-presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, e você, confere outros conteúdos, né, no YouTube de O Tempo, faça a sua inscrição no nosso canal, acompanhe as notícias do Galo, e do seu time, em o tempo.com.br, superfc, valeu!